Fala aí galera, Diego na área, tudo beleza com vocês? Sejam todos muito mais que bem-vindos ao Diego, esse que é anime. E no vídeo de hoje nós vamos estar fazendo reviews do capítulo 170 do mangá Tonikaku Kawaii. É isso mesmo, a partir de hoje eu vou estar fazendo reviews do mangá Tonikaku Kawaii aqui no canal. Caso esse vídeo, né, esse reviews for bem aceito por vocês, eu continuo trazendo. Caso não for bem aceito por vocês, eu paro de trazer, tá bom? Porque senão acaba ocupando espaço de outro mangá que eu posso estar fazendo reviews aqui no canal. Certo? Então, sem mais enrolação, bora pra esse vídeo. Esse capítulo já começa com a Kanami falando com o Nasa, dizendo que parece que a Tsukasa está bem. O Nasa então acaba falando pra ela, pois é, bom, não tem o que eu fazer. Quando eu estou distraído, ela fica com uma cara desanimada. E a Kanami diz, hum, tem razão, só nesses momentos, né? O Nasa então fica sem entender o que ela quis dizer. A Kanami então continua dizendo, nesses momentos precisa mostrar sua desenvoltura como um bom parceiro. E nós vemos que isso deixa o Nasa bastante pensativo. E ele diz, é, você tem razão. Nesse exato momento uma voz acaba falando, boa noite. Eu queria perguntar uma coisa. Por acaso seria a casa do Yuzuki-san? O Nasa fica sem entender, né? Quem é essa menina e por que ela está procurando por eles. Ela então acaba cumprimentando o Nasa e fica avaliando ele, né? Olhando pro lado, olhando pro outro. E acaba falando que ele parece ser um homem bastante inteligente, como nos boatos. O Nasa então vira e pergunta, nós já nos vimos antes? Ela então acaba dando um sorrisinho e diz, aham? Nesse exato momento uma voz então pergunta, Shiori? E nós vemos que a Tsukasa, ela pergunta, você, por que está aqui? Essa Shiori acaba dizendo, ah, Tsukasa-chan, há quanto tempo? E a Tsukasa, é, sim. E o Nasa então pergunta, ah, Tsukasa-chan, essa seria? E ela diz, ah, querido, essa é a filha única da Tokiko, Kajinouji Shiori. Eles três então acabam sentando pra poder conversar. Ela então acaba dizendo que eles foram de grande ajuda para a mãe dela. O Nasa então acaba falando que não foi nada. E acaba se apresentando. O Nasa então pergunta, Kajinouji Shiori-san, por acaso seria da certidão de casamento? E ela diz, ah, você se lembra de mim? Conta a você, Nasa-kun. Eu escutei um monte de coisas da mamãe e da Shishan. Se bem que a Shishan só sabia te xingar. O Nasa então acaba ficando em silêncio. A Tsukasa acaba levantando e dizendo, então, o que você veio fazer aqui? E ela, aham? Ah, é mesmo? Bem, como eu posso dizer? É bem complicado quando as pessoas morrem. E a minha mãe era aquele tipo de pessoa que fazia tudo. Dia após dia, eu estava ocupado sempre correndo. Não tinha tempo nem para ficar triste. A Tsukasa então acaba respondendo, entendo. Obrigado por cuidar de tudo. A Shiori então acaba falando, né? Que faz bastante tempo que ela não via a Tsukasa. E que a Tsukasa cresceu bastante. E que ela ficou bastante surpresa, né? Que diferente da mãe dela e da Shishan, ela não viu a Tsukasa crescer. Ela acaba virando para a Tsukasa e perguntando, essa linda e adorável garota realmente não muda? A Tsukasa então acaba falando, aham? Espera, espera. Como assim linda e adorável? E a Shiori diz, hummm. Não, Tsukasa-san. Você e eu não somos as donas inúteis da casa Tsukuyumi? A Tsukasa vira e diz, que raiz é inútil aqui? A Shiori vira e pergunta, não é assim, Tsukasa-chan. Nós duas temos que confiar nisso. E a Tsukasa, confiança nisso? Não me coloque no mesmo saco que você. Além disso, o que era que você queria discutir comigo? A Shiori com um sorrisinho no rosto diz, ah, é mesmo, quando uma pessoa desse nível falece, é bem complicado. Faz uma liquidação dos bens. A Tsukasa e o Nasa perguntam, liquidação dos bens? E a Shiori, a maior parte já foi colocada no inventário, mas tem uma coisa que eu preciso confirmar com vocês. A Shiori acaba entregando uma chave para a Tsukasa e acaba dizendo que essa chave era a chave da mansão em Kiyamura. O Nasa então acaba perguntando, né, que mansão é essa em Kiyamura? E acaba respondendo, é o lugar que eu me isolei após o programa Apolo. Eu usei aquele lugar como refúgio, mesmo antes de conhecer a Tokiko. Paz no fim, lá não era um lugar que praticamente só você e a mãe entravam? Por isso, não sei bem se é algo que eu queria ir lá ou não. A Tsukasa vira e diz, bem, não deve ter nada que eu precise ir lá. Ah, e a Shiori também pensei isso, mas um tempo atrás minha mãe me disse, e ela acaba falando, se algo importante for jogado fora sem permissão, é guerra. Por isso o testamento dizia especificamente para você ir pessoalmente conferir. Tsukasa então fala, que raio que o testamento ela deixou para a filha? A Shiori então acaba se levantando para poder ir embora. E ela antes de ir embora diz, bem, por causa disso eu vou te deixar com a chave por agora. Não precisa se apresentar, mas tente dar uma passadinha lá, tá? O Nasa então fala, bem, eu quero ir nessa mansão. E a Tsukasa, hã? Sério? E ele diz, de alguma forma eu sinto que vou poder conhecer uma Tsukasa que ainda não conheço. A Tsukasa fica um pouquinho em silêncio. E logo em seguida acaba falando para o Nasa que provavelmente ele odeia ela a partir desse momento. O Nasa então acaba dando um sorriso e diz que é impossível ele odiar ela. Porque, pô, é a esposa dele? Como você vai odiar a sua esposa? Só que cair. Mas fora isso, não tem como, né, galera? É impossível, né? Mas quando eles estão recém-casados, né? Isso acaba deixando a Tsukasa levemente corada, né, pô? E isso, seu amado, deixa a gente ficar um corazinho, né, poxa? E ela acaba dizendo que lá é bem longe, já que é um lugar bastante isolado, né? Que se não tiver um carro, não tem como chegar lá. O Nasa acaba virando dizendo, então eu vou tirar a carteira o mais rápido possível. Isso acaba pegando a Tsukasa desprevenida, né? E ela fica, hã? E o Capita não termina assim, né? Com o Nasa indo pro Detran. Indo pro Detran. Pra alta escola pra poder tirar a carteira dele de motorista. Só quero ver, porque, mano, pra tirar a carteira demora o quê? Em seis meses, mais ou menos? Três meses, não sei. Eu quero tirar a minha, mas eu não sei quanto tempo demora pra tirar a carteira. Só que pelo fato do Nasa ser bastante inteligente, provavelmente ele vai mandar muito bem nas provas ali e vai tirar a carteira dele de motorista bem rapidinho. Mas isso só vamos poder ver nos próximos capítulos. Galera, eu espero muito que vocês tenham gostado desse vídeo. Se gostou, não se esqueça de deixar os seus feedbacks, que é o like, que é o seu comentário, porque tudo isso vai estar dando enganjamento no vídeo. E aí eu vou estar vendo se o vídeo foi bem aceito ou não e vou estar decidindo se eu vou estar continuando trazendo os reviews de Tony Kaka Kauai aqui pro canal ou não. Tá certo? Vou ficando por aqui. Tamo junto, meus otakus lindos e maravilhosos. Fui!